Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como fazer esse projeto que regula a tensão da corrente contínua, tá? Estou utilizando então aqui uma fonte de 16V de notebook, tá? E eu consigo variar entre 1.2V até 15V. Bom, então os componentes que eu vou utilizar é uma placa de fenolite perfurada, tá? Então utilizando esses dois componentes aqui, um vai entrar a tensão e a outra vai ser a tensão de saída. Vou utilizar um potenciômetro de 5K, um capacitor eletrolítico de 1uF de tensão com tensão de até 100V, tá? Então é importante que o capacitor tenha uma tensão maior que a tensão que você vai trabalhar na placa. Estou aqui com um regulador de tensão LM317 e um resistor de 120Ω, tá? Além, claro, dos materiais que eu vou utilizar da parte de solda e também uma fonte de 16V que é de notebook, mas você também pode utilizar uma fonte de 12V, tá? E agora eu vou mostrar um desenho com as ligações para esse projeto funcionar. Então está aqui a entrada de energia, o lado positivo ele liga até o terceiro terminal do LM317 que é onde entra a tensão, tá? E daí o lado negativo vai até o primeiro terminal do potenciômetro de 5K e o segundo terminal dele é ligado até o primeiro terminal do LM317, tá? Aqui será o de ajuste. Tem aqui um resistor de 120Ω entre o primeiro e o segundo terminal do regulador de tensão e o lado positivo também liga em um capacitor eletrolítico de 1uF, tá? Eu vou utilizar um de até 100V e o lado negativo também no capacitor e os dois chegam até a saída de energia. E agora eu vou mostrar um datasheet com as características do LM317. A gente pode ver algumas características importantes dele, tá? Ele consegue regular de 1,25V até 37V, tá? Aqui também tem alguns desenhos, tá? Alguns esquemas elétricos também que você pode montar. Olhando o transistor de frente, tá? Primeiro terminal de ajuste e o segundo a tensão de saída e o terceiro terminal a tensão de entrada, tá? Eu vou mostrar isso enquanto eu estiver montando a placa, tá? Isso aí também ficou claro no primeiro desenho que vocês olharam. E aqui também tem outras informações, tá? Como a tensão máxima que ele suporta, que é de até 40V. Mas no final aqui do datasheet tem mais informações de outros esquemas elétricos, tá bom? Bom, coloquei aqui os componentes na placa, tá? E conforme eu vou fazer as ligações, eu vou fazendo os cortes dos vídeos e eu vou falando o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, a primeira coisa é ligar a entrada de energia nos componentes, tá? Então, esse primeiro terminal aqui de cima vai ser o positivo, conforme eu mostrei na imagem. Então, vai ser o primeiro terminal aqui, tá? Com o terceiro terminal do LM317, tá? Agora, eu vou ligar o lado negativo da tensão de entrada com o primeiro terminal aqui do potenciômetro. No caso desse resistor, um terminal dele já está no segundo terminal do LM317. E agora eu vou colocar um fio aqui no primeiro terminal do LM317 com o outro terminal do resistor. Agora, eu vou colocar mais uma ligação entre o primeiro terminal aqui do LM317, tá? Vou colocar ele aqui na frente do resistor com o segundo terminal do potenciômetro. Agora, eu vou colocar um fio no segundo terminal do LM317, tá? Até o lado positivo do capacitor. Uma observação importante, quando você montar o projeto, você prestar atenção na polaridade do capacitor eletrolítico, tá? O maior terminal dele é o lado positivo e o menor negativo. Agora, eu vou colocar mais um fio aqui no primeiro terminal do potenciômetro, tá? Que eu vou ligar ele com... Aqui com o lado negativo do capacitor. Agora, eu vou ligar o lado positivo do capacitor aqui na saída e o negativo aqui na outra saída. E agora que eu terminei de montar o projeto, eu consigo variar entre 1,3 volts até 15, tá? Lembrando que essa fonte é de 16 volts, tá? E aqui do outro lado, eu liguei o multímetro. Agora, tá aparecendo dois vídeos. Em um deles, eu mostro como utilizar o multímetro. No outro, como utilizar o amperímetro. Termino o vídeo por aqui e até mais!